Já vejo o sol bater nos teus olhos Já sinto a temperatura aumentar Quando te rebolas na areia Deixas-me o coração a saltar Trazes teu ar de cigarros Nem tudo que não sabem cantar Quando é que tu saíste mal atrás Deixas-me o coração a saltar Siga, siga, siga Anitta Anda comigo, vai lá Ao som bonito de um grito Pois todo mundo a dançar Siga, siga, siga Anitta Anda comigo, vai lá Ao som bonito de um grito Pois todo mundo a dançar Já vejo o sol bater nos teus olhos Já sinto a temperatura aumentar Quando te rebolas na areia Deixas-me o coração a saltar Olha lá Trazes teu ar de cigarros Nem tudo que pensaram cantar De onde é que saíste mal atrás Deixas-me o coração a saltar Siga, siga, siga Anitta Siga, siga Anitta Anda comigo, vai lá Ao som bonito de um grito Pois todo mundo a dançar Siga, siga, siga Anitta Anda comigo, vai lá Ao som bonito de um grito Pois todo mundo a dançar Vamos lá! Já vejo o sol bater nos teus olhos Já sinto a temperatura aumentar Quando te rebolas na areia Deixas-me o coração a saltar Olha lá! Trazes teu ar de cigarros De aquilo que te sabe cantar De onde é que saíste mal atrás Deixas-me o coração a saltar Siga, siga, siga Anitta Anda comigo, vai lá Ao som bonito de um grito Pois todo mundo a dançar Siga, siga, siga Anitta Para comigo, vai lá Ao som bonito de um grito Pois todo mundo a dançar Vamos lá!